O que é igreja? A igreja não é apenas um prédio ou um lugar santo, mas é feita por todos que acreditam na palavra de Deus. O termo igreja é o mesmo que assembleia do chamado, o mesmo que convocação. Deus convoca o seu povo e o reúne de todas as partes da terra para formar a assembleia de todos que pelo batismo se tornam filhos de Deus pela força do Espírito Santo. É precisamente o que Jesus disse a Simão. Tu és Pedro e nessa pedra construirei a minha igreja. Jesus ensinou que cada pessoa é uma pedra viva nessa construção. Existem ainda muitas outras imagens da igreja. Um barco que tem a tarefa de criar cada cristão a Jesus com o poder do Espírito Santo. Outra bela imagem é de uma mãe, porque a igreja gera os filhos de Deus. Pelo batismo e os alimenta com os sacramentos. A melhor imagem é o do corpo místico de Cristo, porque através da Eucaristia, todos nós participamos do mesmo corpo de Jesus. A igreja faz a Eucaristia. Eucaristia faz a igreja. Essa comunhão une todos os filhos da igreja, os que estão na terra e no céu. Mas atenção! A igreja não é feita só pelo Papa, Bispos, Padres ou Freiras. Eles são escolhidos para liderar e conduzir a igreja. Mas todos nós temos a responsabilidade de construir a igreja de Cristo. Eu e você somos um tijolinho nessa grande construção que é a igreja do Senhor.